Gente, que sorriso é esse? Tá legal não? Não tá legal, por quê? Esse dente aqui, amarelo, é resina pura e com o passar dos anos ele foi escurecendo. Eu quebrei esse dente quando eu tinha 9 anos, brincando de pular elástico, caí de boca no chão e meu dente quebrou bem aqui, ó, bem aqui no meio. E aí, minha mãe não tinha condições de mandar arrumar. Do dia que eu quebrei até eu arrumá-lo pela primeira vez, passaram-se 8 anos. Só quando eu tinha 17 anos foi que eu consegui, pela primeira vez, fazer uma restauração e aí ficou, né, mais ou menos parecido com o outro. Aí eu pude voltar a sorrir, porque antes eu sorria assim, ó, morrendo de vergonha. E sofri muito bullying na escola também, dos 9 anos até os 17, é muito tempo. Final da infância, adolescência, então eu sofri muito bullying, era chamado o tempo todo de menina do dente quebrado. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe me levou a um posto de saúde aqui em Boa Vista, capital de Roraima. E lá eu fiz a primeira restauração. Nossa, eu saí e sorrindo com o vento, uma maravilha. Mas um ano depois eu fui morder um pão, que nós chamamos aqui de massa grossa, em alguns lugares é pão de sal. Quando eu mordi, o pedaço do dente, a restauração caiu na hora. Mais um tempo, com vergonha de novo, sorrindo com a mão na boca, aquela coisa, né, aquele sofrimento. O que acontece? Trabalhando, consegui juntar 50 reais na época e paguei um bom dentista, ele fez uma restauração fotopolimerizável. Me deu 6 meses de garantia e já dura 18 anos. Nunca caiu. Mas com o passar do tempo foi escurecendo, não tem como, resina é assim mesmo. E eu precisei fazer um canal, porque o dente, por ter passado muito tempo quebrado, ele acabou infeccionando e eu precisei fazer um canal. E depois desse canal, aí é que escureceu mesmo, aí é que a situação ficou pior. O que acontece? Agora eu decidi que eu preciso, urgente, é urgente, fazer uma faceta. Hoje eu tô gravando no domingo, daqui a 4 dias eu vou fazer a avaliação com o dentista. E ele vai dizer se vai ser faceta de porcelana ou se vai ser faceta de resina. Mas é meu sonho que esse dente volte à normalidade ou pelo menos fique parecido com este, tá? Pra melhorar o sorriso. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando tiver tudo prontinho, o resultado eu vou mostrar aqui no canal. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva. Primeiro se inscreva. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho